Música Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Assim dizia o escritor francês Antoine de Saint-Exupery. Na sua obra, O Pequeno Príncipe. Quem não gosta aqui de ser cativado, não é? Ou então, de querer desvendar planetas em busca das suas dúvidas interiores. E o material é básico. Eu usei o que eu já tinha em casa. Mas se você não tem alguma dessas cores, pode improvisar. Pincéis chatos de pelo cerda, tinta acrílica, de bisnagas ou tubinhos. Uns chassis desses de papelaria já com a base branca. Ou se você não tiver, pode usar uma folha de gramatura mais grossa. E o resto é só a sua imaginação. Eu me chamo Júlio Misaki, sou artista visual. E a partir de agora, me convido para entrar nesse mundo de cores através do Pequeno Príncipe. Música E para desenhar, eu gosto de desenhar com esses lápis que eles são aquareláveis. Porque à medida que a gente vai colocando água, ele vai se dissolvendo juntamente com a tinta. E isso aí vai ajudando no nosso processo. Eu vou pegar uma cor aqui mais ou menos marrom, uma cor mais terrosa, para poder fazer esse desenho aqui da nossa obra do Pequeno Príncipe. E para desenhar, eu começo treinando como se fosse um traço bem livre, nada muito forçado. Eu faço um círculo, vou desenhando formas geométricas, vou deixando a imaginação fluir até se formar, digamos, que algo que venha compor na nossa obra. Então, eu vou riscando aqui a tela. Aqui vai ser como se fosse o chão. Vou fazer como se fosse um planetinho aqui, como se fosse aquele planeta dele e ele olhando para o planeta. E vou desenhar aqui uma flor. E por mais que eu tenha desenhado aqui, eu posso mudar no meu processo também de pintura. Eu posso tirar alguma coisa aqui, tirar alguma coisa ali. Eu não gosto de ficar preso apenas o meu desenho. O desenho é apenas para eu me guiar, não é? Tem gente que gosta de fazer com pincel, tem gente que gosta de fazer já no processo de pintura, mas eu gosto de rabiscar antes para poder mais ou menos ter noção de onde eu vou pôr os meus elementos no meu processo criativo. Aqui eu vou fazer como se fosse aquele cachecolzinho dele voando. E isso aqui, né, está pronta a nossa obra. E agora a gente vai começar colocando as tintas. E vamos ver o que é que vai rolar. Eu acho que eu vou começar com uma cor mais quente. Geralmente eu coloco uma cor mais clara, né, um branco de um lado. E aqui seria um mafim ou um cor de carne do outro lado. E ao redor eu vou só girando, fazendo movimentos giratórios. E vai misturando a tinta nesse processo que eu vou girando, olha. E eu vou aproveitando esse pincel velho que eu tenho aqui, que eu achei aqui nas minhas coisas, né. Os pincéis velhos eu acho os melhores para poder pintar. E vou intercalando com o branco, né, o cor de carne. Só girando, girando. Até a tinta se misturar, né, aqui no tecido. E vai girando, girando. E vocês vão ver, né, aliás, vocês estão vendo que a cor já vai se misturando, né, nesse processo giratório. Eu não coloco força no pincel. Né, e ele vai, olha, automaticamente minha mão já vai caminhando aí, né, para onde ela quer, né. Para quem está começando agora e não tem tanta segurança, né. Ai, nossa, ele está passando em cima do pincel, ou aliás, em cima do desenho. Isso é intencional mesmo. Aqui eu já vou começando a colocar uma cor mais puxada para o marrom, ou então, para quem utiliza tinta acrílica, pode ser o vermelho veneza, né. E vai passando por cima dessa cor aí, né. Enquanto eu tiver tinta, essa tinta pura, né, que eu coloquei no pincel, eu vou isolando ela. E quando eu vou chegando mais próxima desse carmin, desse branco, eu já vou misturando, né, com o pincel, bem dizer, só sujo, né. Já que eu tirei a tinta já mais embaixo. E vai, olha, olha, sem colocar muita força, só girando, girando. E vai misturando, né, as cores. E vai deixando seu braço fluir, sua mão fluir. Vou colocar aqui mais tinta. Né, olha, agora dessa vez eu peguei o cor de carne de um lado. Coloquei um pouquinho na ponta do pincel, né, dessa cor mais puxada para o marrom. E vou, olha, misturando. E vou já entrando aqui também na cor mais clara. Com movimento giratório. Não é difícil, gente, de fazer, né. Colocar mais um pouquinho de terra aqui, para deixar um pouquinho mais escuro aqui dos lados. E vai entrando um pouquinho, né, dentro dessa cor mais clara. Se você tiver medo de dizer, ah, eu exagerei, coloquei muita cor escura aqui nessa parte mais clara. É só você limpar com um paninho, né, o pincel para tirar o excesso de tinta. E continuar o seu movimento giratório. Não tem necessidade de você estar lavando o pincel nessa hora, quando você vai trocando as tintas, não, né. Quando eu vou, eu estou vendo que essa cor mais escura está já se apagando, né, se tornando mais clarinha. Aí eu vou me aproximando mais dessa cor mais clarinha, né, que eu pintei aqui ao redor desse planeta. Vai girando, girando. Outra dica também, se você está achando que está bom, pare. Não ouse continuar, não. Que depois você pode, talvez, não conseguir, não é. É, dar o mesmo resultado. Eu mesmo, eu tenho isso para mim, né. Aí, embora muitos artistas dizem, não, deixa fluir, vai lá. Mas eu tenho muita cautela nesse sentido aí. Vou pegar o paninho, vou limpar. E venho novamente aqui girando. Vou pegar uma cor mais clara, né, aqui mais próximo do planetinha. E vou dando mais uma misturada, para ver se tira algumas imperfeições. Trazendo para cá agora. Pronto, e nosso céu, bem dizer, praticamente já está pronto, né. Agora eu vou tentar dar uma escurecida mais nos cantos. Mas se você quiser, pode deixar assim. Eu peguei aqui, tipo, como se fosse um vinho. Ou se fosse um carmim, não é. Eu estou falando mais ou menos esses dois tipos de cores. Porque tem gente que gosta de utilizar tinta para tecido. Tem gente que já gosta de utilizar aquelas tintas de bisnaga. Não é. Sendo tinta à base de água, eu gosto de misturar independente se é um ou outra. E aqui eu vou girando. Só com a tinta pura. E você pode fazer igual como eu fiz com aquela cor mais marrom, né. Com cor de carne. Eu posso pegar uma cor de um lado e outra cor do outro. Do outro lado do pincel. E trazendo para o centro, né. Um pouquinho para o centro, nem tanto. Aliás, não passando dessa barreirinha marrom que a gente fez aqui. A gente não pode trazer essa cor avermelhada para o centro do planeta, não. Vou agora fazer aqui nos cantos. Dar uma escurecida, tanto embaixo quanto em cima também. Girando, girando, girando. Desce um pouquinho. Olha, o pincel é um pouquinho sujo. Como a tinta está um pouquinho fresca, já vai se misturando com essa cor mais clara. E vai dando um efeito bem legal. Aqui em cima também do mesmo jeito. Daqui a pouco eu vou fazer do outro lado. Agora eu vou para o lado de cá, né. O mesmo processo. Trazer um pouquinho mais para cá para vocês verem. Vai girando. Tendo um pouquinho de cuidado aqui para não se misturar muito com essa cor mais clarinha, né. Só de leve nesses cantos mais clarinhos. Pronto. Se você ver que exagerou, você pode voltar com um pouquinho de branco, um pouquinho de marfim, né. Só para dar um acabamentozinho aqui ao lado. E não tenha medo de passar em cima do desenho, gente. O desenho é só para você se guiar, não é. Mais ou menos em onde vai ficar os elementos. Vamos tirar um pouquinho dessa sujeirinha aqui. Vamos girando, vamos lá. Pronto. Agora eu vou pegar um pincel menor, pode ser tamanho 6, 8, né. E vou trabalhar essa parte aqui. O pincel está um pouquinho molhado, não é. E vou começar com a cor mais clara do jeito que eu comecei o céu. Vou pegar agora um cinza, né. Esse cinza é um pouquinho azulado. E vou pegar um branco do outro lado. E agora fazendo movimentos giratórios. Nessa parte que eu especifiquei. E com o pincel eu vou desenhando, olha. Vou trazendo a tinta para o centro. Vou fazendo o desenho sempre deixando a cor mais clara, um pouquinho para fora, né. E não tenha medo se o círculo não ficar redondinho, né, de primeiro, né. Pode deixar as imperfeições e depois você vai aí ajeitando. Agora nessa parte daqui. Eu vou colocar, né, uma cor mais escura. Estou usando o Sombra Natural, né, da tinta de bisnaga. E você pode utilizar, sei lá, o azul petróleo. E vou passando mais aqui embaixo. Deixar a parte de cima mais clarinha porque seria onde a luz esteja batendo ou algo do tipo. E agora, olha. Tem umas ondinhas que é para formar, né. Como se fosse o planetinha não muito redondo. E agora, olha. Vou pegar um cor de carne, um mafim. Vou só batendo aqui para dentro. Como se fosse uma pincelada meio que Van Gogh, né. Em movimento de X, né. E vou misturando com cinza, com branco. Utilizando muito... Aliás, pouco branco, né. Eu não vou utilizar preto nessa pintura. E branco muito pouco. É até engraçado dizer muito pouco, né. E vou, olha, trazendo essa corzinha mais escura para dentro. Colocar um pouquinho mais de branco quando a luz está batendo. Né, e aqui no centro eu vou trabalhando com cinza. E intercalando essas cores. Agora eu vou colocar um pouquinho dessa cor que eu utilizei também no céu. para dentro desse planeta, né. Porque vai dar um efeito bacana aí. No caso, eu vou pegando essa cor mais puxada para ovinho, o carminho. Dá mais uma escurecidazinha. E aí só vou ajustando, né. Batendo o pincel. E não tenha medo desses excessos aí, não. Que é o que dá o charme na pintura. Vou bater mais um pouquinho aqui. E olha só que legal. Mais uma cor mais clara. E estou brincando só aqui dentro, né. Brincando com o pincel e com as tintas. E dando um acabamento. E você vai complementando. Continuando. Agora nós vamos trabalhar nessa parte aqui de baixo. E eu vou começar com esse piso. Peguei uma... O vinho, né. O carminho. Com um pouquinho de branco. O pincel está bastante molhado. E comecei com o pincel mais ou menos número 8. E vou trabalhando aqui embaixo, né. Pegar uma cor mais clara. Cor de carne. E vem descendo. E a pincelada de vai e vem. Vai misturando, né. Com essa cor mais puxada para o carminho. Molhei mais um pouquinho o pincel. Para tentar escorrer bacana. Lembrando que toda essa parte aqui depois eu vou ajeitar, né. E aqui é só para eu demarcar. E ter mais ou menos uma noção de como é que vai ficar. Aqui eu já peguei mais ou menos o cinza, né. Aquele mesmo que eu utilizei naquele planeta ali em cima. E depois a gente vai ajeitando e vai criando a composição, né. O formato, os elementos. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de branco com carminho. Estou utilizando as mesmas cores praticamente que eu utilizei no planeta. Trazendo aqui para baixo. Para essa parte aqui do piso, né. O da terrinha que ele está admirando. Sentado ali olhando o planeta. Fazer um sombreamento aqui com cor de sombra. Ou pode ser o azul petróleo. Uma cor mais escura. As mesmas cores. Novamente lembrando, né. Que eu utilizei acima ali no planeta. E vai e volta. Olha, como se eu estivesse varrendo. E só intercalando, né. Intercalando aqui. Juntamente com essas cores. Aqui é basicamente uma base, né. Que eu estou passando para depois criar os elementos. Agora, olha. Movimento de batidinha. Eu peguei um pouquinho de verde e vesei. Que pode ser o verde bandeira ou verde oliva. E com essa cor mais escura que eu utilizei aqui no chão. Vou batendo, né. E essa parte mais clarinha. Mais puxada para o branco. É porque o pincel já estava sujo, né. Com a cor dessa superfície que eu fiz. Da terrinha aí. Agora eu vou utilizar um pouquinho do... Ou pode ser terra queimada. Ou pode ser o vinho, né. Vem batendo. Vou fazer dos dois lados. Vou pegar o pó de carne. Ou marfim, como vocês preferirem chamar. E vou, olha. Já meio que criei uma vegetação, né. Ali do lado do pequeno príncipe. E aqui está o caminhozinho. Né. E agora eu vou esperar dar uma secadinha, né. Para poder continuar. Porque está muito molhado aqui. Tirar essas sujeirinhas que ficou nas pinceladas. Esse é meu pincel que está sujo, né. Faz tempo que eu lavei. E agora eu vou trabalhar nessa parte aí da cabeça dele. Eu vou começar com a região da cabeça do cabelo. Vou fazer quase como se fosse um Sayajin, né. Para quem assistiu Dragon Ball. Vou utilizar o amarelo. E vou utilizar o branco. Porque a luz está vindo por cima. E vou começar naquela parte ali, né. Amarelo de um lado. Branco do outro. Pincel número 6. Pode ser. E vamos lá. Fazer o cabelo do pequeno príncipe. E olha só. Eu vou desenhando aquele formato. Mais ou menos que eu tracei ali da cabeça. E puxando a tinta para dentro. A cor mais clara, né. Mais para cima. O amarelo mais puro eu vou trazendo mais para o centro. Porque eu vou misturar com outras cores agora, né. Trazer mais tinta para cá. Vou puxando. Pronto. Agora como se estivesse, né. O... O vento batendo aí no cabelo dele. Agora nessa parte de baixo eu vou pegar um pouquinho de... Do amarelo mais forte, né. Utilizei o amarelo indiano. Mas tem gente que gosta de utilizar o ocre, né. Para poder fazer essa variação dessas cores de amarelo aí. Agora um pouquinho de sépia. No canto do pincel. No canto do pincel. No canto do pincel. No canto do pincel. Que é a parte mais escura. E vai batendo aí. Vai dando essas... Essas pinceladas aqui nessa parte de baixo. E depois você vai organizando, né. De acordo com se o vento estivesse batendo aí no movimento. Dando movimento no cabelo dele. Trazer um pouquinho para cima. Aqui eu venho com uma quantidade mínima de branco. Só para dar um acabamentozinho aqui em cima. Não se preocupe se fica esse excesso de tinta aqui. Tá certo? Vamos lá. E vou trazendo com cuidado aqui para baixo. E aí está quase pronto o nosso cabelo. Depois ainda vou dar uma mexidazinha. Mas vamos lá. Vou colocar a sépia de um lado. E o amarelo indiano do outro. E vou fazer como se fosse aquele cachecolzinho. Puxando aqui. Vai. Trazendo de volta. Estou bem dizendo... Bem dizer limpando o pincel, né. Na tela. Peguei um pouquinho de água. Para ajudar a tentar deslizar mais um pouquinho. Aqui eu já vi que eu exagerei um pouquinho na água. Então vou esperar secar. Agora nós vamos trabalhar. Essa roupa dele, né. Do pequeno príncipe. Verde de um lado. Branco do outro. Pode ser um verde folha. Um verde inglês. E vamos nessa região aqui. Puxando, né. Pincelada vai e volta. Pode fazer movimento de X. Agora eu vou desenhando como se fosse os braços cruzados. Formatozinho das pernas dele. Peguei um pouquinho de verde verde. Peguei um pouquinho de verde VESCI. Eu chamo de VESCI. Tem gente que chama VESCI, né. um pouquinho de sombra e vai deixar um escurecidozinho aqui mais próximo do cachecolzinho dele pronto, concluí minha roupa mais ou menos a base da minha roupa depois eu vou dar uma ajustada e agora eu vou pegar um pouquinho do do carmin com um pouquinho de branco e vou dando uma clareada aqui no cachecol se exagerou no branco que nem eu acho que exagerei um pouquinho aí vem com um pouquinho mais escuro por cima não tem problema não tenha medo de errar quando você estiver pintando se você achar que está bom, você pare mas se você achar que não está legal você pode ir lá pegar um pouquinho da cor que eu utilizei no cabelo desse amarelo mais queimado para fazer a parte da cintura dele escurecer mais um pouquinho aqui e agora eu vou só dando forma com as sombras e as luzes aqui embaixo também vamos bater um pouquinho pegar um pouquinho do amarelo com o cor de carne vamos clarear para dividir as costas dele estou fazendo só a batidinha e vai dando formato um pouquinho mais de luz amarelo aqui no cachecol a cintura dele para dar forma ao pequeno menino voltei para o cabelo um pouquinho mais de sépia para escurecer mais um pouquinho marfim e olha que as pinceladas que eu utilizei no cabelo já começaram a ficar mais soltas voltei para aquele verde mais claro só descurecer mais um pouquinho aqui que eu clareei demais pronto agora eu acho que está bacana agora vamos voltar para essa parte de baixo pinceladas bem soltas porque eu já preparei o fundo como se fosse uma base e o pincel estava até sujo ainda com um pouquinho da tinta que eu utilizei no pequeno príncipe e agora eu vou utilizando essa mesclagem de cor marfim ou cor de carne com essas cores que eu utilizei aqui no fundo vou colocar mais um pouquinho desse tom mais terroso mais puxado para o marrom vem aqui com um pouquinho de sombra natural vamos escurecer mais um pouquinho aqui embaixo da vegetação porque é a vegetação que está dando essa sombra aqui no chão vou colocar um pouquinho desse tom mais terra terra mais queimada e com o sombra vou fazendo olha umas pedrinhas aqui para ajudar a compor mais o nosso cenário eu adoro pintar pedras e não precisa ficar redondo porque não é uma bola de futebol não pode deixar essas imperfeições aí olha a cor mais clara só de um lado do pincel o pincel que eu estou utilizando é o pincel chato e vai olha olha só distribuindo aqui as cores traz um pouco para dentro vai preenchendo as pedras e pode colocar também esse esse tom né terra mais avermelhado que eu utilizei também em cima então as batidinhas aqui para dar um acabamento e aqui para fazer a luz olha o pincel com a mão bem de leve né um pouquinho de marfim com o pincel já sujo das pedras né marfim de um lado e pode colocar só um pouquinho de terra se você achar que está muito marfim só de leve ó sobe e desce sobe e desce mais uma cor mais clara aqui no canto das pedras né aqui perto do pequeno príncipe e agora com o pincel velho eu vou colocar um pouquinho de branco né e vermelho do outro eu estou utilizando o pincel número 2 lembra que eu fiz o desenho do lado de lá agora eu vou fazer para vocês verem do lado de cá né a rosa do pequeno príncipe para vocês verem que vocês podem modificar o desenho de criação de vocês e vai batendo ó só batendo vermelho de um lado ou carmim de um lado né branco do outro pego um pincelzinho mais fino para fazer o troncozinho né e agora eu vou colocar como se fosse um vidrinho né uma proteção de vidro que ele deixou lá no planeta dele para poder proteger a rosa para ninguém tocar nela para ela não fugir também agora eu vou pegar um pincel que ele é um pouco um pouco é chato e recortadozinho um do lado né e vou fazer aquelas gaivotas que ele pegou carona para poder fugir do planeta e desvendar os outros né só o branco de um lado e vou desenhando posso pegar outro pincel se eu não tiver aquele pincel que ele é chanfrado e agora olha a cor mais escura de um lado a cor mais clara do outro vou puxando um tronco aqui para fazer uma árvore uma árvore seca eu acho todo um charme aqui e vai faz haste faz o tronco depois vai fazendo as hastes secundárias terciárias branco de um lado deixa ou então mafim deixa a cor mais clara puxada para dentro e a cor escura puxada para fora da tela só dando algumas pequenas batidinhas para dar um acabamento dar uma ajustada aqui que ficou muito fino aqui embaixo pega esse terra queimada traz para cima o carmino e agora está pronto é só pegar um pincelzinho fino vou assinar não vai dar para colocar meu nome completo colocar só JRM de Misaki e depois disso está pronto a nossa tela e depois se você quiser pode vir voltando dando uma ajustada que nem aqui por exemplo eu vou fazer como se fosse aqueles fiozinhos aqueles cordões nas gaivotas já está pronta a nossa tela aqui do pequeno príncipe espero que vocês tenham gostado dá para você brincar um pouquinho aí em casa não precisa ir para um ateliê dá para você se divertir com essas coisas então é isso aí pessoal e até a próxima tchau 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 tchau